No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse O filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a rolar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir adeus Segura as vezes é E este mundo inteiro Ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando me abençoar Agora vamos lá pra frente da casa de infância do Zezé de Camargo Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Vou tomar uma voz de risco Parece que ela conhecia cada pedra que eu queria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade ela jamais saiu Essa que é a porteira do Zezé de Camargo Ela me disse assim, meu filho vai com Deus Filma a casa Que este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando me abençoar Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Eu não vou negar sem você puder saudar Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce mel Meu pedacinho de céu